Não importa o que eu vá pedir. Você sabe que a melhor maneira de se relacionar com alguém não é fazer um favor, é pedir um favor. Isso é um efeito Franklin. Faz a outra pessoa se sentir valorizada como se desse poder a ela, pra que não a machuque. É assim que eu preciso que o Boyd se sinta.